3 séries de 20 com 30 segundos de intervalo ou 3 séries de 8 com 3 minutos de intervalo. Qual é a melhor opção para a hipertrofia e também para o estresse metabólico que pode estar vinculado com o ganho de massa muscular? Então, a gente vai discutir sobre esse tema a partir desse estudo científico aqui que você está vendo, esse recorte aí na tela agora. E esse estudo científico buscou investigar se o intervalo entre as séries interfere no estresse metabólico e na hipertrofia muscular. 20 homens, jovens e atletas de ginástica de uma universidade participaram desse estudo científico. Foram recrutados aí pelos autores. Treinaram 3 vezes por semana durante 8 semanas, ou seja, 24 sessões de treinamento. 8 vezes 3, 24. Os participantes executaram o teste de contração máxima voluntária para verificar a força máxima, ressonância magnética para hipertrofia e também fizeram coletas de sangue para verificar o estresse metabólico. Seguindo aqui nessa tela, vamos ver os exercícios que foram executados nas sessões de treinamento. Foram dois grupamentos musculares, bíceps e tríceps. Vamos ver aqui os exercícios. Rosca martelo, rosca escote, rosca barra reta, ou se você preferir, bíceps martelo, bíceps escote e bíceps barra reta. Três exercícios para a musculatura de bíceps braquial. E mais três exercícios para a musculatura de tríceps braquial, que foi o supinado, foi também o tríceps francês e o tríceps testa com halteres. Foram esses seis exercícios aqui executados por ambos os grupos, pois tínhamos dois grupos nessa pesquisa. Bom, como que foi então a divisão? Um grupo foi submetido a 30 segundos de intervalo e, em relação às séries e também à intensidade, três séries de 20 repetições máximas até a falha. O outro grupo tinha três minutos de intervalo, 180 segundos de intervalo. Três séries de oito repetições máximas também até a falha. Como o objetivo do estudo era investigar as questões vinculadas ao intervalo entre as séries, é importante, fundamental, que essas séries, essas repetições, sejam executadas até a falha, para justamente verificar performance, estresse metabólico, hipertrofia e assim por diante. A velocidade da ação muscular também foi padronizada pelos autores em três segundos. Beleza? Então, todos os exercícios aqui foram feitos dessa forma. Um grupo, três de 20 até a falha, com 30 segundos de intervalo entre as séries, e outro grupo, três de oito até a falha, com 180 segundos de intervalo entre as séries. Obviamente que oito repetições máximas é muito mais intenso do que 20 repetições, mantendo ali um padrão de três segundos na velocidade de ação muscular. Então, para cada repetição durava três segundos. No caso do grupo três de 20, a série durava um minuto, não é verdade? Três segundos vezes 20 dá 60 segundos. Então, se a gente fizer um cálculo básico, um cálculo simples, um minuto de tempo sob tensão. Enquanto que o outro grupo, três de oito, ficava em torno de 24 segundos. Três segundos vezes oito repetições, 24 neste caso. Vamos observar, então, os resultados. Aqui na tela você está vendo os exercícios para bíceps. Bíceps barra, bíceps escote e bíceps martelo. Primeira, segunda, terceira série de cada um desses exercícios. O que significa esses números todos aqui? Calma, fica tranquilo, fica tranquila. Esses números aqui se referem a um número de repetições que cada um dos indivíduos na média, isso na média, tá? Executou na primeira, segunda e terceira série naquele determinado exercício. Exemplo, bíceps barra, na primeira série, o grupo SL. O que é esse SL? Foi aquele grupo que fez um intervalo curto e fez mais repetições. Lembra em torno de 20 repetições máximas? Então, na média, eles executaram, na verdade, 23,6 repetições. Porque a intensidade foi selecionada a partir do teste de força. Então, obviamente, que poderia existir indivíduos que fariam ali mais do que 20 repetições, né? Assim como poderia ter menos de 20 repetições. Na média, foi 23,6 repetições ali na primeira série para o bíceps barra. Na segunda série, caiu abruptamente para 16,4 repetições. Eu nem vou falar esse vírgula 4 aqui ou esse vírgula 6 aqui porque repetição não tem vírgula, né? Ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4. É uma variável discreta e não contínua. Então, em torno de 16 repetições foi a média na segunda série. Então, caiu bastante aqui, né? Da primeira para a segunda. Para a terceira, foi 10 repetições ali na média. Então, teve uma queda brusca, né? Da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, no grupo que fez apenas 30 segundos de intervalo com mais repetições. Isso no bíceps barra. No bíceps Scott também aconteceu algo muito parecido, né? 18 repetições ali em torno de 18 na média para a primeira série, 13 na segunda, 8 na terceira. Para o bíceps martelo, em torno também de 18 na primeira, 11 na segunda e 9 na terceira. Lembrando que são dados médios. Ou seja, a dificuldade de manter a performance, né? A dificuldade de manter o alto número de repetições devido ao curto intervalo. Já o grupo LH, ou seja, que fez um intervalo mais longo, né? 3 minutos e que fez em alta intensidade. Veja que ele conseguiu, esse grupo aqui, manter o número de repetições mais padrão, né? 9 na primeira série, 8 na segunda série e 8 também na terceira série para o bíceps barra. Para o bíceps Scott, 10 na primeira, 9 na segunda, 7 na terceira. Para o bíceps martelo, 9 na primeira, 9 na segunda, 8 na terceira. Então, a gente consegue concluir até aqui, por enquanto, que para a musculatura de bíceps, os intervalos mais longos são interessantes para a recuperação completa ou quase completa aí nesses indivíduos para manter a performance nesses exercícios. Para os exercícios de tríceps, também temos a mesma análise, né? No grupo aqui que fez intervalos mais curtos, com intensidades mais baixas, ou seja, em 20RMs, né? 22 repetições para o supinado na primeira série, 14 ali na segunda, 10 na terceira. Para o francês, 18, 13 e 10, primeira, segunda e terceira série, respectivamente. Para o tríceps testa, 18, 13 e 10, primeira, segunda e terceira série, respectivamente. Então, a gente consegue perceber que o comportamento aqui foi bem parecido com o comportamento do bíceps, no sentido de perda de performance ao longo das séries com intervalo de 30 segundos, mesmo em indivíduo treinado, hein? Mesmo em atletas de ginástica. Já no LH, aquele grupo que fez mais intensidade, 8 repetições máximas e com intervalo de 3 minutos, veja que o comportamento também foi parecido com o comportamento do bíceps braquial. 10 repetições no supinado na primeira série, 9, depois 9 também ali na segunda e terceira, né? Mantendo um bom padrão. Francês, 10, 9, 9, primeira, segunda e terceira. E o tríceps testa, 10, 9, 8. Ou seja, os intervalos mais longos também foram interessantes aqui para uma completa ou quase completa recuperação em relação aos exercícios de tríceps braquial, como aconteceu também no bíceps. Agora, vamos ver aqui as modificações que aconteceram na área de secção transversa em ambos os grupos. Essas modificações são percentuais, ok? Percentuais. Aqui nós temos o grupo SL, ou seja, aquele grupo que fez intervalos mais curtos e que manteve alto número de repetições. Veja que percentualmente falando, na média, ou seja, o que representa essa barra vertical preta, em torno ali de 10% de aumento da área de secção transversa. Enquanto que o grupo LH, ou seja, aquele grupo que fez mais intensidade e longos intervalos, na média ali aumentou em torno de 5%. E é importante deixar claro aqui que essa análise de secção transversa foi da musculatura do braço, ok? Bom, já nessa imagem aqui, a gente consegue ver que, diferentemente dessa imagem, houve diferença estatística entre os grupos. Aqui, percentualmente falando, não teve diferença estatística entre os grupos. Ambos os grupos ganharam similarmente, de forma estatística. Mas a gente vê aqui que teve uma diferença, pelo menos visual, de 10% para 5% entre os dois grupos. Agora, neste gráfico aqui, quando colocado em unidades arbitrárias, a gente consegue perceber que, comparando pré e pós, né, pré e pós, ou seja, antes e depois do treinamento, o grupo SL, está vendo aqui, ó, SL, ou seja, aquele grupo que fez intervalo de 30 segundos e que fez mais repetições, conseguiu aumentar a sua espessura muscular em unidades arbitrárias comparado ao grupo que fez intensidades maiores e com intervalos mais longos. Muito interessante isso aqui, né? Agora, essa imagem aqui também faz com que a gente possa concluir e lançar hipóteses aí em relação a futuros estudos. Vamos observar com calminha aqui, tá? O que está mostrando essa imagem? O GH. Lembra que teve coleta de sangue? Lembra que eu mostrei para vocês no começo do vídeo que teve coleta sanguíneas? Um dos parâmetros de estresse metabólico é o GH, o hormônio do crescimento. Então, esses autores fizeram a coleta baseline, ou seja, antes do treinamento, imediatamente após o exercício físico, né, a sessão de treino, 15 minutos depois, 30 minutos depois e 60 minutos depois. E aqui a barra vertical preta representa o grupo SL, aquele grupo que fez intervalos curtos e altas repetições, né, 3 de 20, pelo menos na média, e o grupo LH, aquele grupo que fez 3 de 8 com intervalo de 3 minutos. Então, o que a gente pode observar aqui? Um asterisco imediatamente após o treinamento, mostrando que o grupo que fez intervalos mais curtos e repetições mais altas, teve os seus níveis de GH maiores do que o grupo LH. Só que 15 minutos depois, a partir de 15 minutos depois, as coisas já se equilibraram, né, então ambos os grupos não tiveram grandes modificações assim. Então, a gente consegue concluir a partir dessa imagem, assim como todas as outras imagens que eu mostrei para vocês nesse estudo científico, que intervalos mais curtos, mais curtinhos, 30 segundos ali, pelo menos quando comparado a 3 minutos, né, promove um ambiente mais estressante metabolicamente falando, e quando a gente olha o hormônio do crescimento, o GH, ele se mostra mais expressivo, maior, né, do que o grupo LH. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um recorte da conclusão do estudo científico. Então, não fui eu que falei, foi o artigo que escreveu isso, né, então está lá, público, para você conferir. Está aqui na tela para vocês, olha só. Em conclusão, o grande estresse metabólico experimentado pelo grupo SL, ou seja, aquele grupo que fez 30 segundos de intervalo, né, pode levar respostas metabólicas maiores, ou pelo menos similares, comparado ao grupo LH, aquele grupo de 3 minutos de intervalo com 3 de 8, né. Entretanto, olha só, entretanto, o tipo de treinamento LH, ou seja, aquele que fez mais intensidade com intervalos mais longos, 3 de 8 com 3 minutos de intervalo, promove maiores ganhos de força. Show de bola. Ganho de força é treinar alta intensidade em intervalos mais longos para você recuperar a TPCP para as séries subsequentes. Fechou. Elevação de níveis de GH de forma aguda não estão diretamente correlacionados com o aumento de área de secção transversa. Então, os autores fizeram uma análise estatística para ver se, tá, beleza, quanto maior os níveis de GH naqueles indivíduos que fizeram 30 segundos de intervalo, será que a musculatura cresceu de forma direta, né, de forma correlacionada? Não, isso não aconteceu, isso não foi mostrado no estudo científico pela análise de correlação de dados. Mas, pode refletir um nível de estresse metabólico que pode ser um potencial indicador da hipertrofia muscular. Então, essa conclusão aqui ficou muito legal, né, curtinha e direta ao ponto. Ou seja, olha só, quando a gente pensa, por exemplo, na hipertrofia muscular, que é multifatorial, um desses fatores, né, de ser multifatorial é o estresse metabólico. E o GH, por exemplo, que faz parte desse ambiente de estresse metabólico, pode ser um dos grandes percursores para a hipertrofia muscular. Isso significa dizer que estressar o corpo, entre aspas, né, de forma metabólica, pode ser aí um indicador muito relevante quando a gente pensa no aumento de massa muscular. Agora, para a força, o interessante é o quê? Altas intensidades, longos intervalos. Para a hipertrofia, parece que deixar aqueles intervalos um pouquinho mais curtos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos no máximo, pode ser bem interessante para o corpo entender que esse estresse metabólico é viável e válido para a hipertrofia muscular. Agora, se você quer realmente aprender a montar um treino, a periodizar o treinamento de musculação, entender sobre métodos de treinamento, como você escolhe, por exemplo, métodos que têm intervalos mais curtos, métodos que visam a força, métodos que visam a resistência muscular, entre tantos outros conteúdos, o que eu vou sugerir para você, meus queridos amigos e amigas, é a minha plataforma de cursos, a MP Science, que nesse momento já ultrapassamos aí 60 cursos, todos eles com especialistas, mestres e doutores. É um plano de assinatura que você só paga a assinatura e nada mais. Não tem taxa de matrícula, não tem taxa de carência, não tem taxa de rescisão, não tem taxa disso, daquilo, aquilo, nada. Nem taxa de certificado, nada disso. Pagou, usou. Simples assim. E eu garanto que vai ser uma experiência incrível em termos de conhecimento para você. mpscience.com.br, o link está na descrição, clica nele, dá uma olhadinha, vai lá, visita o site, vê os conteúdos que a gente tem lá e eu espero te encontrar dentro da comunidade para que você realmente seja um destaque aí na sua área. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau. Tchau.